Já experimentou jogar GTA? Não, ainda não. Ou você vai amar? É, né? Não sei não, hein? Eu acho que ele vai amar. É. Se ele gostou de Kratos, de poder controlar um personagem... É, eu gosto de personagem, eu gosto da terceira pessoa. Então você vai gostar de GTA, cara. É, no GTA, basicamente, o cara te joga numa Los Angeles fictícia. Aquele que tem que roubar automóvel, é isso aí? Você não só rouba automóvel, você faz várias atrocidades, né? É, várias atrocidades. Mas é bom, é um bom jogo pra relaxar, cara. Mas dá pra encarnar o Pedro de novo. Dá, dá pra virar caminhoneiro, é verdade. Ai, que ótimo. O CJ caminhoneiro. É uma cilada, CJ. É uma cilada, CJ. E o pior é que tu fez as duas versões de Carga Pesada em dois momentos muito diferentes. A última é o quê? Final da década de 80, não é? É, não. Foi no começo. É no começo? No começo da década de 80. 79, 80. Tá. E porra, e a outra é 2000 e tal, já. 25 anos depois. 25 anos depois, cara. Tu acha maneiro esse lance de voltar pra um personagem? Nossa, maravilhoso. Eu lutei durante anos pra voltar com Carga Pesada. Ah, é? Que incrível. Porque o Carga Pesada saiu do ar a minha revelia, né? Eu não gostaria que tivesse saído, mas a política da Globo na época é que não valia a pena pra eles me manter numa série, se eles podiam me botar como protagonista de novela. Tinha razão, inclusive, porque ganhavam muito mais comigo do que se eu fizesse só a série. Mas voltar e voltar dessa forma, como nós voltamos, que eram os dois personagens feitos pelos mesmos atores, né? Então, isso foi incrível. A gente até pôde usar como flashback, né? As cenas antigas. As cenas nossas mesmo de 25 anos atrás. Então, eu achei muito. Tanto que a segunda temporada ficou cinco anos em cartaz. A primeira ficou só dois. A segunda foram cinco anos de história. Eu tinha uma dúvida aqui, sempre quis saber. Você realmente sabe pilotar um caminhão? Eu tenho carteira de caminhão, cara. Você não sabia, não. Carteira é a minha carteira. Você tem carteira de caminhão? É profissional. Cara, que incrível isso. É porque a gente tinha que saber, porque a gente dirigia na estrada, né? As gravações eram na estrada, né? E depois, na segunda temporada, eles mexeram nisso. Na segunda temporada, a gente tinha uma... Na primeira versão? Não, a segunda... A segunda temporada era a segunda versão. 25 anos depois. Sim. Na primeira versão, que foi quando eu tirei a minha carteira profissional, a gente dirigia mesmo na estrada. Então, saía pela estrada e a câmera dentro da cabine e a gente no meio da estrada fazendo a cena e dirigindo ali mesmo o carretão na estrada, né? Mas na segunda, não. Eles fizeram uma cabine em cima de uma carroceria do caminhão. Então, a gente só fingia que dirigia, mas na verdade tinha um caminhão sendo dirigido na frente. Não precisava da carteira, mas na primeira, se um guarda me parasse na estrada... E como é que foi pra você perceber que o Brasil inteiro pegou o lance do... É uma cilada minha, isso virou um meme gigantesco, cara. Não, virou uma expressão. Acho que além do meme, virou uma expressão. Tipo, a gente usa até hoje. É uma cilada, hein? E é curioso que eu não lembrava, não lembro ainda que episódio que foi isso. Outro dia, alguém botou a cena e eu vi, porque eu achava até que a gente não tinha dito isso nunca. Eu nunca falei isso, pô. Eu não lembrava. Eu achei que tivesse sido dito mais de uma vez. Não, não. Foi uma vez só. Não acredito, cara. Foi uma vez só. Cara, é muito bom, né? É muito específico. Pra uma vez e pegar... É uma cilada, Bino. Cara, que maravilhoso, cara. É muito bom, né? É uma cilada. Não, e a atuação do baguné é muito bom. É uma cilada, Bino? Mas será que era uma... Isso daí estava... Será que você está falando que você não lembra? Você já até que não tinha falado. Você é um cara que improvisa muito? É possível que isso tenha sido um improviso? Não, não. Você sabe que a gente, eu particularmente, eu gosto muito de respeitar os autores, né? Até porque eu já arrisquei escrever alguma coisa. Eu sei como é difícil você chegar a um resultado pra um cara lá mexer na tua fala, né? Então, eu procuro respeitar muito o texto do autor, mesmo quando eu não gosto. Entendi. Porque eu tenho que respeitar o que o cara escreveu e, se sair ruim, ele vai vendo o ar e vai falar, eu escrevi mal essa cena aí, vou fazer uma melhorzinha depois, né? Mas tem que ser... Mas também não aparece uma... Bom, se bem que quando o autor é bom, ele encaixa direito no personagem ali, não tem muito ponto de correr, né? Nem precisa procurar. Você improvisa com a interpretação, entendeu? O jeito como você vê a fala, né? Você vê uma fala lá que está escrita de uma forma séria, você pode fazer de uma forma cômica. Isso é uma espécie de improviso em cima do texto, mas sem mexer no texto. Você mexe nas intenções do texto, né? Então, por isso que é tão diferente quando dois atores ou três atores diferentes fazem a mesma peça. Sim. Porque cada um vem com a sua contribuição. Cada um vem com a sua, digamos, improvisação da criação daquele personagem. Sim. Obrigado. Obrigado.